Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André e eu estou trazendo aqui uma nova série para o canal, a série do The Walking Dead, jogo da Telltale Games, jogo de 2012, inclusive se eu não me engano ele ganhou como o jogo do ano de 2012. Então vamos lá. E aí A série do The Walking Dead Aqui eu escolho o que ele tem que responder, não é? Hum... Isso realmente importa? Não, não muito. Sabe, eu tenho levado um monte de rapazes para essa prisão, o Senhor sabe quantos. Normalmente, até agora eu consegui o que eu não fiz. Não para mim. Ah, sim. Aqui... É. Aqui eu olho pelo cenário, né? E interajo em alguns momentos. Ok. Eu segui o seu caso um pouco, você sendo um cara de maconha, e tudo bem. O que você acha? Eu estou feliz que eu escolhi a lei e não a ordem. A grande desigualdade como esse, mesmo se você fosse inocente. A maioria do que aconteceu não pode ser feito. Eu tenho um filho aqui no UGA. Você aprende lá long? Eu aprendi lá 6 anos. Você conhece sua esposa em Athens? Você quer saber como eu veia? Não, realmente. Muito ruim. É o meu carro. Você pode ter o direito de permanecer silêncio, mas isso não significa que eu tenho que ser. Não importa, pode ser que você se casou a outra mulher. Ah, rapaz. Desde lá, rapaz. Olha só. Certo, sete fora. Todas as não estão para o senhor. Estão para fazer agora. Olha só pra você. Tudo bem. Mas a box não se嚀ca. Sit em estar com muita atenção e você vai ficar muito louca. Estar com essa cara de uma mulher. Ele foi um 처붩ante. Ele não iria parar de falar sobre como ele não fazia. Ele era um velho velho, grande, lindos olhos atrás de um pão inteligente de folclas. E ele é só olhando lá atrás, dizendo que não era ele. Criando e snotando todo mundo, certo onde você está. Então, antes de muito tempo, ele começa a caçar na frente da sala, como um fosso bebê no avião, não dizer que ele tem que parar. Mas isso é propriedade do governo, e eu vou ser forçado para o outro lado. Então ele parou e, sem exaustar todas as suas opções, ele começa a cria para sua mamãe. Mamãe, isso é um grande erro. Não foi eu. Talvez ele era inocente. Inocente? Eles pegaram o fosso red-handado, pegando sua esposa, cortando ela quando os garotos virem pela porta. Ele está em meu carro, gritando o mal de morte, que não foi ele. Eu acho que ele realmente acreditou em si mesmo. Isso acontece com certeza. As pessoas vão se rirando quando eles acreditam que sua vida está terminada. Eu tenho outro bom para você. Esse é um pouco menos depresente e um pouco mais engraçado. Se eu dizer isso... Eita! Esse outro time... Caraca! Por... Anda, meu irmão. Te acorda. Oh, shit! Eu não estou inscrito. Estou ansioso. Tô ansioso. Porra... Meu esco... Meu esco... Ei! Ei, perfeito! Você está bem? Eu ainda estou calado aqui. Estou aqui! Oficial? Isso não parece certo. Ele não foi injetado do carro. Ele não está movendo. Deve ter as mãos de mão. Deve ter as mãos de mão. Deve ter as mãos de mão. Ok, então... Aqui... Opa! Deve ter as mãos de mão. Beleza, então... Ah, aqui a gente tem a escolha. Se quer só olhar ou se quer interagir, eu acho, né? Deixa eu ver. É, deixa eu só olhar. Então... Beleza. 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 Por que ele precisava disso? Por que ele precisava disso? Beleza, então vamos abrir Ah Ah, ah, não Fala sério, cara Beleza Fala sério 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 O que é isso? Você está morto? Ei! Você está morto? Sim Sim E aí E aí E aí E aí Ah, tem um meninozinho aqui Help! Go get someone! There's been a shooting! Oh, beleza! Ah! 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 Pior que o cara tá com a perna ferida, né? Ah! 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 Beleza, então pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, tá bom? Se você gostou, clique aqui no gostei e adicione o vídeo para os seus favoritos, beleza? Se você ainda não está no canal, se inscreve aí, valeu? Então, até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri